As erupções solares podem parecer eventos distantes, mas podem danificar satélites e até mesmo tecnologias terrestres e redes elétricas. A cada 11 anos, quando o Sol atinge seu pico de atividade, eles se tornam maiores e mais comuns, e isso aumenta as chances de que um deles afete significativamente a Terra. Então, o que são essas erupções solares? Uma erupção solar é basicamente uma explosão na superfície do Sol que varia de minutos a horas de duração. Grandes erupções podem liberar energia suficiente para abastecer todos os Estados Unidos por um milhão de anos. As erupções ocorrem quando os poderosos campos magnéticos, dentro e ao redor do Sol, se reconectam. Eles geralmente estão associados a regiões ativas, muitas vezes vistas como manchas solares, onde os campos magnéticos são mais fortes. As erupções são classificadas de acordo com sua força. As menores são da classe B, seguidas pela C, M e X as maiores. Semelhante à escala Richter para terremotos, cada letra representa um aumento de 10 vezes na produção de energia. Então, um X é 10 vezes um M e 100 vezes um C. Dentro de cada classe de letras, há uma escala mais refinada de 1 a 9. As erupções de classe C são muito fracas para afetar a Terra de maneira perceptível. Erupções de classe M podem causar breves apagões de rádio nos polos, e pequenas tempestades de radiação que podem colocar em risco os astronautas. São as erupções de classe X que são os verdadeiros monstros. Embora X seja a última letra, há erupções de mais de 10 vezes o poder de 1x1, então as erupções de classe X podem ser mais de 9. A erupção mais poderosa registrada foi em 2003, e foi tão poderosa que sobrecarregou os sensores que a mediram. Eles cortaram em X17, e a erupção foi mais tarde estimada em cerca de X45. Uma poderosa erupção de classe X como essa, pode criar tempestades de radiação duradouras, que podem danificar satélites, e até mesmo dar aos passageiros de aviões que voam perto dos polos, pequenas doses de radiação. Erupções X também têm o potencial de criar problemas de transmissão global, e apagões em todo o mundo. A gravidade de uma erupção de classe X apontada para a Terra, é a razão pela qual a NASA e a NOAA monitoram constantemente o Sol. A frota de espaçonaves heliofísicas da NASA, agora pode ver o Sol de todos os lados, e em muitos comprimentos de onda diferentes. Esta cobertura sem precedentes, permite aos cientistas prever e detectar fenômenos climáticos e espaciais, como erupções e semis com precisão cada vez maior. Com aviso prévio, governos e empresas podem tomar medidas para proteger sua infraestrutura de tecnologia, para que os piores cenários nunca aconteçam. Com aviso prévio, governos e empresas podem tomar medidas para proteger sua infraestrutura e sequestrantes de tecnologia, para que os piores cenários nunca aconteçam. Obrigado.